Pra conversar, brigar, beijar Viver é mais que bom demais Quando o amor tá incluso É um abuso de perfeição Eu te quero, Sam Como uma flor no ardor do calor da manhã Pra que lamentar O que a gente não fez Passou, agora é outra vez Pra se ligar Pra discutir Como reconstruir nossa paz E o ideal de um lar Brilhar de novo Se não vir a jaz pra conversar Brincar, beijar Eu tô pronto pra tudo Não quero nada Sem solução A nada Viver é mais que bom demais Quando o amor tá incluso É um abuso De perfeição A noite A passear pela bruma Verá em cada colina O quanto eu te amo Depois A madrugada invade Um sonho em que tu me tinhas Amor de verdade Pra conversar, brigar, beijar Eu tô pronto pra tudo Eu tô pronto pra tudo Não quero nada Sem solução Viver é mais que bom demais Quando o amor tá incluso É um abuso De perfeição A noite A passear pela bruma Verá em cada colina O quanto eu te amo Depois A madrugada invade Um sonho em que tu me tinhas Amor de verdade Pra conversar, brigar, beijar Eu tô pronto pra tudo Não quero nada Sem solução Viver é mais que bom demais Quando o amor tá incluso É um abuso De perfeição Eu tô pronto pra tudo Eu tô pronto pra tudo Eu tô pronto pra tudo E é um abuso Eu tô pronto pra tudo Obrigado.